Oi, mais uma segunda-feira chegou, né? E você que acompanha o POD, não pode, sabe que é dia da gente falar de Action Figures, ou fazer um unboxing, ou falar da Action Figures específica. E você pode escolher também a nomenclatura que você quiser, tá? Pode ser Action Figures, bonequinho, figura, como você quiser. E a gente já falou sobre diversas franquias muito famosas em todo o mundo, como Super Powers, Super Amigos, Rock Balboa, Tartarugas Ninja, Thundercats, She-Ra e o nosso campeoníssimo, que é o He-Man, na linha Moto Oranges, Masters of the Universe Oranges. E hoje a gente vai, mais uma vez, dar uma variada. Vamos falar de Star Wars, uma figura muito interessante da linha Funko Pop. A gente vai falar do Darth Vader deles. Corta aí pra vinheta, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do POD, não pode. Como é que bom vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um unboxing de Action Figures. Então, conforme eu falei, hoje a gente vai abrir um Darth Vader da linha Funko Pop. Pois é, essa linha é interessante porque eu não dava nada por ela. Eu achava extremamente desinteressante, inclusive. Mas aí eu ganhei uma figura específica, o Rock Balboa, que o nosso amigo Hugo mandou aqui pra gente. E, cara, a figura é muito legal. Não é pouco legal, não. Ela é muito legal. E aí o Charmoso, o nosso produtor executivo de Action Figures, mandou pra cá um Batman dos Super Amigos, que vem, inclusive, com a Sala de Justiça. Nossa, legal demais. E mandou também esse Darth Vader, que a gente vai dar uma olhada agora. Sobre o Darth Vader eu vou falar um pouco sobre ele no vídeo. e acho que todo mundo sabe quem é o grande vilão de Star Wars. Não tem muito o que eu ficar repetindo aqui. Mas é uma figura... Nossa, supimpa. Vamos voltar a usar esse termo? Supimpa. Corta aí pra um box, produção. Muito bem, meus amigos. Está aqui a caixa do Darth Vader. Olha só que legal. A caixa toda bonita, com detalhes prateados. Muito bonita a caixa mesmo. Olha só que bonitinho o Darth Vader aqui do lado. Bem bacana. Aqui no verso da caixa, conta um pouco sobre a figura pop. O próprio Darth Vader. May the force be with you. O Darth Vader, pra quem não sabe, ele é o pai do Luke Skywalker. Acho que todo mundo sabe disso. Depois eu vou ligar pra minha mãe e pro meu pai pra perguntar se eles sabem. Ele é o Anakin Skywalker. A história dele, como ele se tornou o Darth Vader, foi contado nos episódios 1 a 3 da franquia Star Wars. A franquia principal que foi pros cinemas. Assisti todos no cinema. Foi um barato. Aqui está mostrando que a figura, o personagem é da Disney. Infelizmente. Acho Star Wars ter ido pra Disney uma desgraça. E aqui a gente abre a caixa. Vamos tirar o Anakin aqui de dentro. Veio bem embaladinho. Tem um manualzinho aqui. Esse manualzinho aqui eu vou ter que guardar. Não tem opção. Mas a caixa, senhoras e senhores, vai pro lixo. Ok? Vai pro lixo. Porque agora eu sou assim. Caixa pra mim é lixo. Está aqui. Olha só que interessante. Um monte de instrução aqui em diversos idiomas. Eu vou ler nunca, né? Mas é importante aqui porque mostra como é que troca a bateria na outra parte. A figura, ela tem luz e som, né? Vocês viram ali na caixa que tem lights and sounds. Então tem luz e som. Sabe de luz, vem um pouquinho amassado. Acontece. A gente tira o Darth Vader daqui. Olha só, ele tem... Eu acho que o nome disso é Bubbleheads, que eles chamam. Não, acredito que sim. Acredito que o sábio de luz vai se endireitar também, né? Ele não tem nenhum botãozinho aqui na base. A capa tem um material diferente. Interessante, hein? Bem interessante. Mas não tem nenhum botãozinho na base. Não sei exatamente como é que ele vai ligar. A caixa de som está na base também. Ali embaixo, vocês viram os furinhos. A figura é bem bonita, muito detalhada. Nossa, que legal. Olha só. Aqui a gente tira esse laque para funcionar a luz e o som. Ok? Aqui a entrada da bateria. Muito bacana. Com a logo de Star Wars ali na frente da figura. Tá? É isso. Corta aqui para mim, produção. Vamos ver a questão do som e da luz. Vamos lá, pessoal. A figura tem sons diferentes. Três tipos de som. Vamos lá. A gente aperta a cabeça. Vocês estão vendo que ela está acendendo luz também. Olha só. O sábio de luz acende. Muito legal. Mais uma. É a expressão diferente, né? Do Darth Vader. Que legal isso aqui, cara. Muito bom. Esse é o Darth Vader que a gente quer. Vou mostrar para vocês só mais um pouquinho. Para a gente poder ver mais detalhadamente. O peito dele todo acende aqui, tá? Não sei se dá para ver legal. Olha lá. O peitoral todo da armadura dele acende, cara. Isso é bem bacana. Tá? É só apertar a cabeça do Darth Vader. Tá? Olha só. Deixa eu inclinar um pouco a base. Vocês vão ver que a base toda acende também. Olha lá. Isso no escuro fica muito legal, cara. Fica muito legal mesmo. Tá? Ou com meia luz. Muito bem. Adorei essa figura Funko Pop. Obrigado aí ao nosso patrocinador, nosso produtor executivo de Action Figures. Marcel, o charmoso que mandou para a gente. Corta para mim. Pois é, meus amigos. Eu vou terminar o vídeo de hoje praticamente no escuro. Para mostrar para vocês. Como o Darth Vader é legal. E perigoso. Muito bom, né? Acende a luz aqui para mim, produção. Pelo menos uma luzinha. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, produção. Você já pode trabalhar aqui no Pode e Não Pode de fato. E é isso. Deixem comentários aí. Eu quero saber o que vocês acharam do Darth Vader. Deixem nos comentários. Não esquece o Likeson. Ajuda o Pode e Não Pode também. Sabe como? Compartilhando, obviamente. Deixar o Likeson ajuda muito. Comentar ajuda muito. Mas você pode ajudar o Pode e Não Pode a seguir com o seu trabalho financeiramente. E você pode apertar esse botãozinho que está aí embaixo onde está escrito Seja Membro. E a partir de R$7,99 por mês, o canal continua com o seu trabalho. E vai ter até um controle remoto aqui para poder acionar a luz e fazer esse tipo de vídeo melhor, né? Porque está tudo escuro aqui. Parece que vai rolar um fantasma. Um fantasma. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto